Muito bem, começar com o técnico Luizinho Vieira, primeiramente fazendo uma análise desse empate, empate esse, onde leva a equipe, né professor, já a quarta partida, sem perder na competição. Boa noite a todos, a gente fez um bom jogo hoje, criamos principalmente no primeiro tempo, boas chances aí de poder sair na frente do resultado, de criar uma situação de vantagem no início do jogo. Tivemos um bom volume ofensivo, pelo menos três chances claras, né, pecamos no último passe e até mesmo na finalização. O segundo tempo, uma proposta de ser um time um pouco mais reativo, de criar situações também ofensivas. Satisfeito com o ponto, porque nos dá a condição de, no próximo jogo, sair da zona de rebaixamento, mas também com o sentimento que a gente poderia ter criado a vitória hoje, pelas chances que a gente criou. Mais satisfeito com o rendimento, a equipe vem evoluindo, vem num crescente, que nos dá a condição também de projetar, como eu falei no jogo da ponte na sexta-feira, a gente sair do rebaixamento. Bom professor, vamos com as perguntas agora da imprensa de Brusque e da região. Primeira pergunta, Rafael, da Rádio Araguaia. Boa noite, Luizinho. O que falar das chances perdidas ao longo do jogo e do final dramático em campo? O jogo teve sua emoção, principalmente nos seus minutos finais, né, pênalti perdido, situações do VAR, enfim. O mais importante é, claro que a gente sempre vai projetar a vitória, né, mas o volume ao longo de todo o jogo, a consistência defensiva e as chances que a gente criou em relação à construção da vitória, me deixa satisfeito, né, como eu falei, a evolução da equipe, o momento difícil, né, trabalhar dentro da zona de rebaixamento, ela envolve também, não só os pilares da parte física, técnica e tática, mas a parte emocional. A equipe suportou bem, um jogo difícil, com o ponto CRB que tem muita qualidade, mas quando a gente cria, tem um volume ofensivo, fica mais fácil se corrigir, né, são detalhes, são ajustes, uma confiança um pouquinho acima do normal, mas como eu falei, a próxima rodada é muito importante para o Brusque, é projetar e fazer um bom planejamento até o jogo da sexta-feira. Guilherme Nobre, Rádio Gazeta FM, Boa Noite, Luizinho, o que você pensou para conseguir anular a equipe do CRB? Bom, a gente estudou, como sempre faz, com todas as equipes, né, fazer um bom planejamento, um bom plano de jogo, hoje com a sua formatação de início um pouquinho diferente, em cima do rendimento do adversário, dentro de todo o jogo, eu acho que a gente fez, teve muita consistência, né, e não só se defendeu, muito pelo contrário, criou situações reais, positivas na parte ofensiva, e pecamos na finalização. Como eu falei, eu sou o chato da história, que tem que procurar insistir, futebol é muita repetição, justamente para a gente poder, são quatro jogos, bons jogos, que a gente vem fazendo, mas a gente precisa voltar dentro da competição, e como eu falei, essa vitória agora, na próxima rodada, pode nos tirar da zona de rebaixamento, e automaticamente crescer dentro da competição. Claudio Santos, Rádio Cidade, como foi a tua experiência com três zagueiros? Foi especial pelo jeito de jogar do adversário, ou vai ficar sendo um esquema que vai ficar agora? Bom, depende muito do adversário, do rendimento dos atletas também, ao longo da semana, mas eu gostei muito da formatação, e principalmente da produção, né, defensiva, a equipe se defendeu bem, conseguiu chegar à frente com qualidade, eu acho que tem um potencial para a gente poder evoluir, mas vai depender muito das ideias, do encaixe do adversário, e aí ao longo da semana, a gente vai projetar isso. Luizinho também, a Rádio Cidade, o Claudio, parece que você tem encontrado o jeito do Brusque jogar, mas dentro do campo não está vindo a vitória, o que está faltando para conseguir a tão esperada e necessária vitória? A pergunta é boa, né, eu acho que a gente achou um ponto de equilíbrio, na minha chegada, foram sete jogos, né, uma derrota que a gente perdeu para o Amazonas, praticamente no último minuto, numa bola parada, mas muita consistência, e esse é o trabalho, de poder arrumar a equipe dentro de um plano defensivo, que é normal, e é um pouco mais fácil você se ajustar dentro desse modelo defensivo, e criar toda uma mecânica ofensiva, tem melhorado, a equipe tem conseguido construir situações reais para a gente poder sair com a vitória, os últimos três jogos, os números mostram isso, as chances que a gente criou, então é ter calma, equilíbrio, eu acho que a semente foi plantada, e é uma boa semente para a gente poder, ao longo das próximas rodadas, colher principalmente essa vitória, que vai dar tranquilidade para a sequência. Professor Claudio Stein, canal do Bruscão, um empate com sabor de vitória. Professor Luizinho, um assunto difícil de falar, não se tem um atacante nato, de ofício, de área, um matador, quero comentar algo? Não, é uma estratégia de jogo, a gente tem bastante problemas em relação à parte do departamento médico, em relação a recuperar os atletas, o Olavo está voltando há pouco tempo agora, o Queiroz está no departamento médico, tem o Luizinho, já vem um bom tempo tentando se recuperar, tem jogadores importantes, e esse é também um planejamento nosso, de poder recuperar essas peças, que são importantes, e num momento que vai nos dar condição boa, dentro da competição. Indiferente disso, o Brusc, até hoje, ele não conseguiu ainda jogar na sua casa, então tem a expectativa que a gente possa jogar o jogo contra o Pai Sandu, já na nossa casa, isso é muito importante, de ter o seu cantinho, de entender a condição do estádio, do gramado, enfim, a gente já vem treinando no Augusto Bauer, para poder se habituar também à grama sintética, mas não tenho dúvidas que a gente vai crescer, e esse é um momento muito importante para a gente poder arrancar, e de antemão, queria convocar o nosso torcedor, sexta-feira a gente tem uma decisão contra a ponte, jogo importante, jogo em casa, para procurar, a gente criar um fator motivacional também, perante os atletas, e criar uma situação que possa nos ajudar também, a fazer mais um bom jogo, mas principalmente, que a gente possa finalizar a semana, hoje foi um bom jogo, mas finalizar a semana com uma vitória, que será importante para a sequência. João Vitor Roberto, de Jornal Município, hoje o Brusque perdeu dois pontos, pelo que fez no primeiro tempo, ou conquistou um, ao se recuperar de tantos desperdícios, na frente do gol? No primeiro tempo, a gente criou situações muito boas, para poder sair à frente, contra um adversário que tem muita qualidade, o Salmo Ramon teve praticamente uma oportunidade, e converteu, esse é o nível de qualidade, de alguns atletas, mas dentro de um contexto, um pouco mais global, e do modelo de jogo, e do crescimento que a gente vem, vem tendo, a gente tem que valorizar também sempre, a missão, é não vender, nunca esse ponto que é, se inicia, e procurar buscar os dois pontos da vitória, então, acho que o espírito do grupo, está muito bacana, está muito legal em cima disso, mas como eu falei, a semente foi plantada, e com equilíbrio, a gente vai colher, bons jogos, e boas vitórias. Aí no João do Jornal Município, o Brusque tem dois pênaltis perdidos, em dois jogos consecutivos, existe explicação para este momento? Cara, a gente tem treinado sempre, tanto as situações de, todo o trabalho tem, a questão da finalização, da parte defensiva, dessa mecânica, para criar situações, e a parte das bolas paradas também, a gente tem trabalhado muito, em relação a isso. Como eu falei, passa também, esse momento, pela parte emocional, com calma, com equilíbrio, o treinamento, ele vem acontecendo, e com qualidade, um detalhezinho ou outro, para a gente poder, voltar a vencer. Última pergunta, Baiano Filho, Rádio Litoral FM de Tubarão, boa noite professor do Luizinho, qual foi o fator principal, que contribuiu para o Brusque, não somasse pontos, nessa noite, os três pontos, diante do CRB? Passou muito pela situação, de converter as chances, que a gente criou, tivemos boas chances, mas, também mostra, esse momento, esse espírito, guerreiro, da equipe, de poder correr atrás, de tomar um gol, a gente tomou um gol, praticamente, nos acréscimos, mas, o poder de reação, de se colocar à frente, de tentar, de todas as maneiras, situações que pudessem, nos conduzir, pelo menos, a um empate, que foi o que aconteceu, e, agora, é projetar o jogo da ponte. Obrigado professor. Valeu.